Nitro vai se casar com a TV Woman, porém, para isso terá que fazer algumas missões e passar por vários perigos. Nunca desista das suas batatas. Ai, Batatinho, na moral, cara, hoje tá um dia bem bacana, né? Ué, você ouviu a campanha, amigão? Ah, que estranho, deixa eu lá ver o que é hoje aqui. Deve ser, ah, deve ser a entrega, o que é isso? Dispensa! Oxe, o que é que você tá bravo, TV? O que é isso, TV? Meu Deus, TV já chegou ali, já meio bravona aqui. É que eu quero casar com você, você quer casar comigo? Quê? Como assim, TV Woman, você tá maluca? Eu tô apaixonada. Que papo que é esse? Eu tô apaixonada, eu tô contando tudo e não tô nem ligando porque vão dizer... Ai, gente, nem namora nem nada, como assim? Amor não é pecado. Você até que é bom encantar, hein, TV Woman. Mas, não, obrigado, TV Woman, eu não quero não, tá bom? Sim, sim. Não, não, não quer, obrigado, obrigado, TV Woman. Aqui, ó, 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 espera, sério, 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 sério. Espera um pouquinho. Eu não quero casar, eu não quero casar, não. Vem, sai aqui só um pouquinho, só pra pegar um arzinho aqui, tomar um pãozinho. Ó, olha isso. Olha, o que você acha disso? Isso daqui é um caminhão de batata? Dois caminhões de batata? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que negócio que é esse? É presente pra você. Pra você. Mas, mas você tem que casar comigo, entendeu? Olha pra mim. Olha pra mim. É até difícil. Eu sou o foco aqui, ó. Ó, ó, é. É, aqui, ó. Ó, sim, sim, ó. É, me diz uma coisa. Se eu, eu me casar com você, eu vou ganhar um caminhão desse todo dia, assim, por acaso? É, isso mesmo. É, isso mesmo, todo isso, todo dia. Entendeu? Entendeu? Deu pra entender? Deu pra entender ou não? Será que eu não entendeu? Não deu pra entender. Você disse, você falou sim, ah! Então tá bom, nitro. Aceito, sim, é isso que eu falei. Aceito, aceito, era isso. Tá bom, então. Aceito. Tava difícil, tava cheio de barba na minha boca aqui. Então, é... Eu aceito isso, meu pedido. Tá legal. Mas tem um problema, eu não tenho nem terno, eu não tenho nem nada comigo. Ah, não tem problema, não tem nenhum problema não, nitro. Ah, é sério? Ah, então... Aham. Então tá bom, então. A gente encontra aqui pelo caminho, vamos dar um passeinho aqui, ó. Encontrar pelo caminho? Mas qual que é a chance da gente encontrar pelo caminho? Sei lá, um buquê, anel, tudo, as coisas. Que isso? Pera aí. É meu irmão. Irmão? Nossa, irmão, você poderia emprestar seu terno pra ele, viu? Já conseguimos o terno. Ah, então é só pegar emprestado. Amigão, você pode me emprestar o terno então, por favor? Então. O quê? Só que tem uma condiçãozinha. Você tá vendo que a gente tá com luva, kit box, né? Tá tudo aqui. Você vai ter que lutar com ele. Lutar com ele pelo terno. Então, é que olha só, teve uma... É que eu não tenho nem roupa de treinar, entendeu? Eu não tenho nem roupa de boxe. Não, eu nem tenho, sinceramente, eu nem entendo. Aqui, ó. O que é que você... O que é que... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que eu vou roubar? Então, mas é que eu nem treinei. Eu tenho que treinar um pouquinho lá. Tenho que treinar um pouquinho. Tá legal, tá legal. Vai, vamos lá, vai. Eu vou conseguir então pelo caminhão de batata. Vamos lá. Vem comigo. Vai, Nitro. Ele tá bravo. Desce no... Desce pro palco, amigo. Você consegue, cara. Vem cá, toma, toma. Eu vou conseguir. Calma. Eu vou conseguir. Ela é mais forte que eu pensei. Meu Deus. Ai. Ela é mais forte que eu pensei. Eu tenho nenhuma. Ai, ai. Vai, Manitro. Você consegue, cara. Ele tá batendo com tudo mesmo. Pensa nos caminhões de batata. Ai, ai. Aqui, eu vou tirar umas batatinhas também. Ó, 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 ó. Batata. Isso, vai com tudo agora, hein. Vai cá. Eu quero as minhas batatas. Você tá impedindo. Soco. Ah, potência total. Tá muito forte, Nitro. Eu vou comer uma batata aqui. Tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco. Vai. Vem cá. Soco. Total. Força máxima. Toma. Toma, Pyrr. Vem cá. Se eu se envergonha. Me passa aqui o teu terno. Nossa. Ui. Tancei. Caramba, Nitro. Você é mais forte do que eu pensava. Os resultados aqui de usar tanto poder me deixou desse jeito aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá legal. Ai. Ui. É. Já tá pronto. Me sinto bem. Me sinto bem. Tá legal. É. A roupa até que serviu bem. É. Apesar que a roupinha tá meio larga aqui, né. Parece que é uns 10 números a mais que o meu, né. Não, tá não. Tá lindo. Tá muito lindo. Vamos se casar agora. Vamos, 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 vamos. Se for pegar um caminhão de batata, né, batatinho? Por que não, né? Que mal faz. Tá legal. Eu acho que eu tô pronto. É. A gente precisa do que agora? O que tipo de... A gente precisa de um buquê de flores. Olha só. Teve uma. Aparentemente tem uma floricultura aqui. Mas eu não sei se você vai curtir, não. Chama... Esquibre Flores aqui. Tem problema pra você. Quê? Ah. Calma aí. Esquibre Flores? Como assim? Ei, você quer comprar um buquê pra mim de Esquibre? Não, não, não. Sem batata. Sem batata. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Sem batata. Ah, então cancela o buquê, porque acho que é a única floricultura que tem aqui por perto. Então acho que não tem... É, não tem jeito. Acho que vai ter que ser sem buquê. Por mim tudo bem, né, batatinho? Pode ser sem buquê mesmo. Ah, não, não. Não. Pode ser então? É... Tá bom. Vai, vai, vai. Vai rápido. Tá legal. Vai, Esquibre Flores. É pra entrar também? É, tem que entrar também, né? Deve ser mais amigável aqui. Oi, Sr. Esquibre, eu gostaria de comprar aqui um buquê de flor? É o seguinte, você não pode comprar nenhum buquê de flor, na verdade. Pra você conseguir um buquê de flor do meu... Da minha loja, você precisa passar pelo parkour que está atrás de mim. Só que para isso você terá que usar esse óculos do meu lado, tudo bem? Usou, pegou o que tiver lá no final, me trouxe e ganhou o buquê de flor, ok? Totalmente de graça. E tem que pagar três reais. Estúpido. Ele é muito chato. Vai logo. Ele é meio rita demais. Calma aí, óculos. Tá, eu tenho que pegar esse óculos. Vem comigo então. Teve uma. Tá bom. Me segue aqui. Tem que passar por esse parkour e pegar o que tem lá atrás. Com esse óculos. Ai! Meu Deus, teve uma. Eu tô vendo tudo ao contrário. Meu Deus do céu, calma aí. Deixa eu passar por aqui. Você consegue, vai. Eu vou tentar. Calma, calma. Eu tô chegando. Tá difícil aqui. Deixa eu vir pra cá. Beleza. Beleza. Calma aí, meu Deus. É mais difícil que parece fazer isso aqui. De ponta cabeça. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu caí. Teve uma. Tem alguma coisa atirando em mim aqui. Você pode me ajudar? O que é? Tem um esqueleto ali. Atira em mim. Ai, eu vou acabar com ele agora. Vai lá. Acaba com ele, Teve uma. Por favor. Ele acha que vai ficar atirando na gente? Boa, boa, Teve uma. Boa, Teve uma. Não precisa ficar bravo também, Teve uma. Calma aí, calma. Fica tranquilo aqui. Ele tá... Ele já... Não, a gente tá aqui na área do inimigo. É pra eu ficar bravo assim. Entendi, entendi. Tive uma ideia. Pera aí, eu vou passar por aqui porque eu acho que eu consigo subir pelo menos aqui. Nossa, tá difícil subir aqui esse parkour. Pelo amor de Deus. Calma lá. Aqui. Ai. Quer saber? Eu vou tirar esse. Eu vou tirar esse, ó. Ai, não dá pra subir aqui mesmo? Eu achei que dava. Vai. Deixa eu chegar até aqui, ó. Vou subir até aqui. E aí, acho que eu posso... Ele tá com óculos, hein, pessoal? Tô com óculos, tô com óculos. Calma aí, calma aí. Ah, caiu. Teve uma, pelo amor de Deus. Fala pra eles que eu tô de óculos. Pelo amor de Deus, que eu não tô conseguindo mesmo aqui. Ele tá de óculos, gente. Ai, ai, boa. Passei. Nossa. Tá de óculos. Tô de óculos aqui, tô de óculos aqui. Tá, deixa eu ver o que era. Teve uma. Eu não acredito. É uma televisão. Nossa. O que é uma televisão? Então, talvez ele tenha ficado bonzinho, teve uma. Eu acho que ele quer mesmo. Aqui, ó. É uma televisão. Eu acho que é um Skibri bonzinho. Será? Ué, porque ele quer uma televisão. Quem que é o Skibri quer televisão, né? Né, não? Tem sentido, né? Tá legal. Se é o Skibri, aqui está a sua televisão que você me pediu pra pegar. Tá bom? Ai, ele botou fogo. Nossa. Calma, calma, calma. Teve uma, calma, teve uma. Eu vou atacar ele. Calma, calma, calma. Eu vou atacar ele. Calma, calma, calma. Eu vou atacar. Ele fez de propósito. Vai pra fora, vai pra fora. Vem pra fora, vem pra fora aqui. Vem pra fora aqui, ó. Eu trouxe, ó. Tem um buquê aqui, ó. Olha só. Ele me deu um buquê bonito. Olha só como esse buquê é bonitão aqui, ó. Deu? Olha lá. Bonitão aqui, ó. Gostei. Gostou? Tá bom, então. Bonito, né? Tá bom. Tá. Bonito. Bem, consegui o meu turno. Consegui aqui o buquê agora. Acho que só falta... Ah! É. Falta o anel. Tem uma joelheria por aqui. Nossa, certeza, Batatinho. Pra entrar aqui, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que pegar, derrotar um monstro gigante, fazer alguma coisa. Enorme, né? Certeza. Tá. Qual que é o segredo desse aqui, ó? Que aí, senhor? Qual que é o segredo desse aqui, entendeu? É pra fazer o quê? É, o que que é o segredo desse aqui? Ué? Entendeu, mano? É, é só pra comprar mesmo. É. Só pra comprar. É, eu acho que é só... Tem dinheiro? Mas pera, pera. Não tem desafio, será não, entendeu? Tipo assim, não tem? Ah, tem que pegar e pular de um bloco pra longe, derrotar tal coisa, brigar com seu irmão, brigar com seu pai, não? Não, não, não. Ah, ah. Não, não. Eu tenho que comprar mesmo. Tá. Ó, tô falando que precisa de dinheiro. 64? Meu Deus. Pera aí. Teve uma, vamos juntar nosso dinheiro aqui. Eu tenho só três notas. E você tem quanto? Eu tenho nada não mesmo. Quê? Quê? Você não tem nada. Eu sou a noiva, né? Não é pra você pedir dinheiro. Você não tem nada. Como assim? E agora? Mas a gente pode conseguir. Como que a gente vai conseguir? 64, 60? Ah, vamos dar uma andadinha. 3, 60. Vai ter alguma coisa. Ah, é. Aqui, ó. A festa do casamento é aqui. O que que foi? Eu não me engano. O que que tem aí na frente? Se você derrotar aqueles Skibberis ali, você ganha um monte de dinheiro do governo. Ah, entendi. Bacana. Bacana. Tá, mas tem um problema. Eu só tenho minhas mãos aqui. Só se eu começar a virar lutador de box de novo. Ah, sem problemas. Aqui, ó. Toma. Boa. Legal, legal. Entendeu? A gente vai ter que fazer aqui, ó, uma experiência de casal, digamos assim. A gente vai ter que ir lá derrotar eles, então, e você. Pode ser? Pode ser, então. Vamos lá. Vai, vamos lá. Skibberis. Toma aqui. Sai fora daqui. Ele dropa dinheiro mesmo? Ah, já dropa dinheiro. Ah, que coisa boa. Vem cá, vem cá. Então, teve uma. Acaba com eles, ó. Eu derrotei aqui, ó. Eu tô com 18 já. 23. Boa. Cuidado pra não queimar o dinheiro, hein. Pelo amor de Deus. Tá. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Aqui não tem. Aqui tem um. Aí tem um. Ataca ele. Boa, boa, boa. Cuidado. Teve uma. Teve meu dinheiro. Você queimou. Teve uma. A gente vai ficar sem dinheiro aqui, ó. Falta bastante ainda. Eu tenho só 28 só. Eu tenho que conseguir mais 36, eu acho. Ah, ele me derrubou. Teve uma. Só que eu tô subindo aí. Ó, Teve uma. É impressão. Ó, Teve uma. O que você tá fazendo aqui? O quê? Sobe. Pra gente derrotar ele lá em cima. Ah, tá bom. Vem cá. Ah, tem um gigante aqui. Ó, Teve uma. Você acertou, hein, Teve uma. Cuidado aqui, ó. Ah, desculpa. O gigante deixa por último, tá bom, Teve uma? O gigante vamos deixar por último. Tá bom, tá bom. Beleza. Vai pegando o dinheiro deles aí, certo? Tá. Vem cá. Beleza. Seus esquibres sem vergonha. Toma aqui. Detonei mais um. Já tenho 10 reais. Caiu. 10 reais? Tá, falta... Nossa, tem só um gigantão agora, Teve uma. Aí a gente vai ter que derrotar ele junto, beleza? Juntinho. Beleza, então. Vai, 3, 2, 1, e ataca. Vai, Teve uma. Ataca. Isso. Vem cá, eu tô sem vergonha. Vamos acabar com ele. Isso. Cuidado pra não queimar. Cuidado pra não queimar. Ele me derrubou. Ele caiu aqui comigo, Teve uma. Não, não, não. Calma aí. Ah, acabei com ele. Não pode correr. Boa. Acabei com ele. Teve uma. Acabou. Caraca, ele me dropou um pack. 64 notas. Nossa, que legal. Só ele pagou já. Ai, então eu dou pra ir. Aham. Ó, passa o dinheiro que você conseguiu aí, Teve uma. Ah, não. Isso daqui vai ficar pra mim, então. Ah, então tá bom. Então tá bom, então. Eu vou lá entregar pra aquele cara. Vou mostrar pra ele aqui, ó. Quem que tem a grana agora. Eu vou comprar uma anteninha pra minha televisão. Ah, entendi. Uma anteninha pra sua televisão. Tá legal. Sim. Certo. Vendedor. Olha só o que eu tenho. Dinheiro. Pode pegar. Take my money. Tentei que vai poder pegar tudo, rapaz. Peguei aqui, ó. Comprei, então. A aliança que o senhor me vendeu. Muito obrigado aqui, senhor. Tá. É... Oxe, cadê a TV? Será que ela... TV uma? Hã? Ai, meu Deus do céu. Traga, gente. É isso daqui. É meu casamento. Boquê de florzinha. Boquê de florzinha. Todo meu boquê de florzinha. Ótimo. Eu também tô aqui com a aliança, né? Correto. Tá legal? Oi. Tô muito nervoso. Meu Deus do céu. Oi. Pera aí. O boquê acho que é seu, né? Não. Agora que eu pensei. Fica... Toma um boquê. Toma um boquê pra você. Tá legal. Ai, meu Deus do céu. Ah, é... Cadê o padre? A gente... Só se for batatinho aqui depois, né? Batatinho. Pode ser você, né? Você aceita o Nitro em casamento? Sim. Ah, sim. Ai, tá. Nitro. Hã? Você aceita a TV uma em casamento? Ah, aceita. É batata, né? Pela batata também. Sim, aceito. Aceito. Tá aceitado aqui, ó. Então, pelo poder concebido a mim, vocês estão casados. Uhul! 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 Um caminhão de batata todo dia! Pera um segundo. Me diz uma coisa aqui. Eu te vi uma? Como é que você não tem dinheiro sendo que você vai me dar um pack de... Um caminhão de batata todos os dias? Te... 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 Tevi uma? Como é que... Hã? Como é... Não, como é que você vai fazer, então? Fala pra mim. É que eu gastei todo o meu dinheiro naqueles dois caminhões lá. Ah, e aí... Pra te convencer, entendeu? Tá. E aí, como é que você vai fazer? Agora eu vou ter que derrotar um monte de Skipper pra conseguir comprar aquele caminhão de novo, né? Você não tava pensando em me enganar, não. Não sei se eu consigo, mas eu vou dar o meu máximo, entendeu? Tá de brincadeira, gente. Eu fui enganado pela TVUMA. 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 Eu fui enganado pela TVUMA.